E prosseguindo aqui com o nosso estudo das aberturas, falando de repertório. Abertura RET, você conhece? Você já jogou? É uma recomendação ali que eu sempre estou passando para os alunos. Eu estudei a RET no finalzinho do livro Os Grandes Mestres do Tabuleiro, no próprio RET. Quando eu estava começando lá a minha base no xadrez, curso científico de xadrez, no segundo livro, depois do xadrez básico, do RET. Depois eu gostei demais do livro dele, esse, Os Grandes Mestres do Tabuleiro. Mestres de ontem e mestres de hoje, mas do período dele. No finalzinho do livro, ele tinha lá o meu sistema de aberturas. Ele falava assim, olha, não coloca o peãozinho dentro do centro, não. Se você colocar um peãozinho dentro do centro, E4, o cara pode fazer cabalé pra vocês? Ó, já te atacou o peão. O cara pode jogar um D5? Ó, já te atacou o peão. Sabe o que você faz? Você joga é cavalo F3. Aí, cavalo F3. Vou acompanhar uma partida aqui, vamos? Cortinói e Kirill Georgiev, Lugano 86. Dá uma olhada e aula. Que show que o Cortinói dá nesta abertura RET. Cavalo F3, então, você não definiu nada de centro. Deixa o adversário, se ele quiser colocar os peões no centro, ele coloca. E assim o fez o Georgiev. C4, ó, sempre atacando lateralmente. Então, se ele quiser, ele pode avançar. E o D4? Professor, mas se ele avança o D4? Pois é, mas nós vamos jogar esse G3. E o bispo vai ficar fortão na diagonal, ó. Né? Aí, E6, manteve. Então, não tomou em C4, né? Não abriu. Manteve ela fechada. D5, E6. G3, cavalo F6. Bispo G2. Bispo P7. Roco, Roco. Quásico. Cada um, então, tendo uma percepção diferente de controle do centro. As pretas, de forma, ali, mais moderna, né? Jogando os peões dentro do centro, mas de forma mais comedida. Como falava o Steinitz. O Steinitz tinha uma formação do C6, D6, E5. Ou de brancas, o E4, D3, C3. Tá vendo? É igual à escola clássica. Só que não colocava todos os peões ali no centro, D4, E4. Uma parte deles, você colocava, e outra parte ficava só a espreita. Ficava ali apenas apoiando. Bom, aí, B3, isso é uma característica. Uma característica da Hatch. B3, duplo fianchetto. Então, você quer atacar o centro? Sim. Mas com peça. Inclusive, a distância. Andando de longe. Fica difícil para o adversário pressionar você. Coloca um bispo C4. Você coloca um bispo F4. Adversário com D5, com E5, te ataca. O B3 e bispo B2. O G3 e bispo G2, não. Ele faz o fianchetto também. Uma recomendação aqui para os alunos. Toda vez que eu estudo essa posição, eu gosto do C6. Essa estrutura do C6, D5, E6. Porque isso dificulta a pressão desse bispo na ala da dama. Bom, mas tem o bispo de casa preta, né, professor? É. O bispo de casa preta, mas na diagonal aí, do lado da dama, que está muito problema, não vai ter problema. Então, bispo B2, B6, bispo B7, E3. Veja, nada de colocar o peãozinho dentro do centro. Nenhuma das quatro casuelas que nós estamos de brancas. No primeiro lance, eu poderia fazer 4, D4. Às vezes, eu até buscar a possibilidade de ter até dois peões no centro. Não quis ter nenhum peão no centro. Deixa o cara botar lá o peãozinho no centro e depois nós vamos atacar. De acordo com o que ele posiciona, a gente pressiona. Aí, C5, então isso é extremamente comum. E6, D5, C5, B6 e A7. Tem uns alunos que eu atendo, né? Aqui do Brasil, a gente atende individualmente alunos das cinco regiões. E de fora do país, são oito. São oito países que a gente tem atendimento de aula VIP. Eu tenho umas aluninhas gêmeas em Luxemburgo. E olhando essa posição, mas de brancas, era um sistema coli-zucker-torte. Ela falou assim, uai, está parecendo a panelinha que a minha mamãe utiliza, a frigideira lá para fazer o ovinho para a gente. Como se aqui, a criança tem uma imaginação, como se aqui, então, fosse o cabo dela e aqui a panelinha em si. No caso aqui, já está no formato certo. De branca seria uma panelinha invertida. E a partir disso, então, eu brinco com os alunos que é a abertura da panelinha. Então, isso aqui poderia ser a defesa da panelinha também. E aí, o seguinte, isso aqui tem uma super proteção dos peões. Quem dá lá os primeiros passos para atacar, o centro é o D5, é o C5, mas tem os apoiadores. Você tem apoiador E6, você tem apoiador B6, você tem A7. Você tem F7 fora as peças. Então, tem esses peões aqui no centro e próximo ao centro, atacando o centro do C5. Não está dentro do centro, mas está atacando uma casa do centro. Mas ele tem as proteções. Seguindo, cavalo C3, tomou em C4. Tomou em C4 para poder abrir o bispo que está em B7. Olha a diagonal dele agora. Mas abre para o branco também. Tomou de B, o cortinói, cavalo C6, dama E2, A6, torre de FD1, dama C7. Olha, a torre vai para B1, coluna semiaberta. Torre de AB8, bispo A1, ativando a torre. Então, veja, o bispo está super bem. A torre também. Mas olha, curiosamente, nenhum peão no centro. E agora não vai jogar D4, vai jogar D3. É assim que o cortinói enfrentou o criou Jorge Eve. No torneio de Lugano. Olha só. Nenhum peão dentro do centro, mas sempre pressionando aí essas casas centrais. É isso que é a ret. Então, se você não tem aí no seu repertório, quem sabe você pode fazer alguns experimentos. Ah, professor, deixa eu tentar jogar, então, essa abertura hipermoderna. Atacar o centro com peças, especialmente com os bispos à distância, os fianquetos. Cavalo A7. Está tentando jogar o B5 e abriu para o bispo. E agora, finalmente, fez D4. Dava para jogar também com o E4. C toma D4. E toma D4. E nós temos os peões colgantes, ou os peões suspensos. E tem a sua debilidade, mas tem a força dinâmica, sinestésica, de movimento. Então, B5 tentando atacar lateralmente esses peões colgantes. E aqui vem o lance pino. Mandou lá o B5, abriu a diagonal. Falou, professor, mas não vai perder um peão? Vai. Mas olha a intensa atividade. E agora joga o torre de D1, que tem as brancas. Tem o peão a menos, mas olha a força dos bispos, das torres, a coordenação. E o Cortinoi acabou vencendo essa partida. Nós estamos no lance 21. Vou deixar esse jogo aí para você e mais uma meia dúzia de outros. Inclusive, tem um bacana do Kasparov também. Kasparov e Karpov. Fica aí atento a esse material de apoio em PGN, que eu deixo para você aprofundar. Aí você revê essa posição aqui e pode, inclusive, ver a partida toda, e pode ver outras para ampliar o seu conhecimento. Toma em frente, rumo à excelência do xadrez.